Olá, eu sou Priscila, sou psicóloga aqui do IAD e hoje eu vou falar do acompanhamento psicológico pré-cirurgia bariátrica. Qual o papel do psicólogo, então, nessa avaliação? No primeiro momento a gente escuta o paciente, a história de vida desse paciente, o histórico da obesidade e também as tentativas prévias de emagrecimento. Após esse acolhimento, a gente identifica se esse paciente tem condições emocionais, se ele está apto emocionalmente para passar pelo procedimento. Prepara para todas as etapas decorrentes, tanto do período pré, do pós-operatório. Avalia, então, se o paciente tem condições de estar passando por todo esse período. Uma questão bastante comum, assim, o que que pode fazer com que eu não tenha o laudo da psicologia, né? O laudo do psicólogo. Então, para falar das contraindicações psicológicas também, que a gente vê nessa avaliação, a contraindicação, a gente vê se no momento da avaliação o paciente tem alguma psicopatologia descompensada, no momento da avaliação, por exemplo, uma depressão aguda. O paciente tem um quadro psicótico demencial grave, né? Porque ele não vai ter condições de seguir as orientações no pós-operatório e pode se colocar em algum risco desnecessário. Paciente dependente químico, usuário de drogas ilícitas, alcoolistas, pacientes com risco de suicídio e a contraindicação absoluta, assim, que a gente sempre diz, né? O paciente, a gente não tem condições de fazer cirurgia, é quando o paciente vem induzido, né? Vem por uma demanda de terceiros, né? Que chega, às vezes, paciente que não tem certeza que quer fazer cirurgia, que vem porque o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, né? Acham que vai ser uma boa, então esse paciente, ele não tem condições de fazer cirurgia, né? Não está apto para cirurgia. Legenda Adriana Zanotto